E um corpo foi encontrado agora há pouco no bairro Rosa dos Ventos, em Parnamirim. Eu vou conversar com a repórter Juliana Lobo, que tem informações pra gente sobre esse assunto. Boa tarde, Juliana. Que informações são essas? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a todos. Pois é, Gislaine, o corpo de um homem, aparentemente de um homem, foi encontrado aqui por moradores dentro de uma lagoa de captação que ainda está em obras, aqui no bairro de Rosa dos Ventos, em Parnamirim. Aqui na região a gente já conversou com algumas pessoas, ninguém por enquanto sabe quem é essa vítima, o corpo está virado dentro da água da lagoa, então assim não dá muito pra ver o corpo, o rosto, não dá pra tentar identificar ainda quem é essa pessoa. Falei com o pessoal da delegacia de homicídios também, eles não têm também como afirmar se foi uma morte por afogamento, se foi algum tipo de outra morte, né, a causa dessa morte, se foi realmente afogamento, se ele foi assassinado e jogado dentro da lagoa, não se sabe. Sabe que tem essa obra, é bem aberto aqui o local, apesar de ter um muro, a gente vê ali algum, o muro ele foi quebrado em alguns pontos, então as pessoas costumam entrar aqui, né, nesse local, infelizmente, né, costumam entrar, invadir o terreno, vem tomar banho aqui na água da lagoa, não é uma água própria, lógico, pra banho, mas eles vêm tomar banho. Nesse momento aqui, o corpo de bombeiros está chegando, né, pra fazer o resgate desse corpo, já que está dentro da água, então é necessário realmente que uma equipe do corpo de bombeiros chegue, lembrando que hoje é o Dia Nacional do Bombeiro Militar, parabéns aí pra esses bravos guerreiros dos bombeiros, do corpo de bombeiros, estão chegando aqui nesse momento pra fazer o resgate desse corpo, e só então ele ser recolhido pelo ITEP, né, quando eles retirarem esse corpo, talvez alguém que esteja aqui pela região possa até reconhecer essa vítima. O fato é esse, o corpo foi encontrado aqui dentro da lagoa de captação do bairro de Rosa dos Ventes, essa lagoa de captação que ainda está em obras muito populares aqui pelo local, mas até agora, de acordo com a polícia, essa vítima não foi reconhecida, diz Line. Eu volto com você.